Se liga, vem com a banda de anunosão É digital, está canando um ponto Vem na mão pra batida, pra você ter que amar Vem cá, vinha, e não deixa o que vai tirar de barra Se liga, vem com a banda de anunosão É digital, está canando um ponto Vem na mão pra batida, pra você ter que amar Vem cá, menina, deixa o que vai tirar de barra Se liga, vem com a banda de anunosão É digital, está canando um ponto Vem cá, vinha, e não deixa o que vai tirar de barra Se liga, vem com a banda de anunosão 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 Vem das gravações da jornada de jornal Acabaram isso pra mim Acabaram o Flamengo, acabaram o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo Se tem um caminhonado, atira no meu sonho É digital, está tudo com o pano É a nova batida, o Flamengo é quebrado Vem da menina, se o Flamengo é panaca Se tem um caminhonado, atira no meu sonho É digital, está tudo com o pano